Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti E assim, você tem muitos casos, o que você pode falar com a gente sobre esse tema? Tem muitos casos e cada vez mais, eu ando mais crianças em que a gente pega o exame de sangue e tá com colesterol alto Tá com a glicórdia, tem noção né, os pais Já tive casos de crianças com gordura no fígado Que é uma doença assim de adulto, de pacientes às vezes mais idosos Mas hoje em dia a gente já vê jovens adultos com quadros de gordura no fígado Já peguei crianças com gordura no fígado Então assim, cada vez mais a alimentação infantil tem se tornado uma preocupação Porque as crianças tem muita facilidade em escolher o que vão comer Levem dinheiro pra escola, compram o alimento na escola E às vezes é a correria do dia a dia Então a família acaba oferecendo o que é mais fácil, o que a criança quer comer E isso é muito prejudicial A longo prazo a gente percebe que não é porque a criança tem muita gente que pensa Ah, é criança, o metabolismo é muito acelerado, vai dar conta daquilo Não, gente, tem que ter disciplina porque uma hora a conta chega É verdade, então o ideal também é que tragam suas crianças no nutricionista pra elas fazer os exames Às vezes, muita gente lá na minha época fala assim Ah, tá gordinha a saúde Sim Isso não tem nada a ver As avós, né, tem muito desse hábito que tá engordando é porque tá com saúde E não, hoje em dia a gente sabe Topa a criança de comida É, de comida que não é saudável E hoje em dia a gente sabe que não é assim E o ideal é que desde pequeno já vá postular a criança a comer tudo que é saudável Sim, começar a cultivar bons hábitos desde criança, né A partir da introdução alimentar Hoje em dia a gente E a partir de quantos anos? A partir do sexto mês você já pode começar a introduzir legumes Hoje em dia a gente começa com legumes, não começa mais com fruta Porque a fruta tem um sabor doce e o sabor doce é inato a qualquer ser humano Todo mundo vai gostar do sabor de doce Quando chega na vez do legume Sim, então pra não criar aquela resistência Hoje em dia a gente já orienta a começar com legume, legume amassado É sempre bom vir no nutricionista E pode começar também depois, né, introduzir suco de fruta, papa de fruta, fruta amassadinha Então que tudo seja natural, né? Tudo natural Porque a pessoa pode falar sobre o sabor de caixinha Cozido na água, né, quando você vai começar a introduzir você não precisa botar nem sal Porque a criança não tá acostumada com aquilo Ela não sabe o sabor que tem Tudo é muito novo pra criança E pouco, né Eu atendo às vezes muitos pais que acham que a criança não come E acabam dando muita coisa Ou misturando às vezes Ah, vai dar uma fruta A criança comeu metade da fruta Então eu vou botar um biscoitinho maisena pra ficar mais doce E a criança comer mais Aí a criança vai adorar, vai querer comer mais Mas tem que entender que o estômago de um bebê é muito pequenininho Então eles vão comer pouco Vão se saciar muito rápido O esvaziamento gástrico também é muito rápido E logo depois eles vão querer comer novamente Então tem que entender que eles vão comer pouquinho Mas não vai passar muito tempo e eles vão querer comer de novo Então tá sempre oferecendo, né Um intervalo menor do que o adulto leva pra comer E ter essa preocupação de várias coisas positivas pra criança Sim, sim E também essa diferenciação, né Já que eu comeu tal coisa agora, daqui a pouco eu dou outra coisa E lembrar que criança não precisa de açúcar, não precisa de tempero Isso eu ia falar, o açúcar é muito mal Muito mal É um grande vilão também Sim, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o açúcar, a partir dos dois anos de idade Antes disso, não oferecer açúcar, refrigerante, nada que contém açúcar Só o sabor natural dos alimentos Pra criança se acostumar com o sabor natural Sim, eu vejo, eu tenho umas amigas hoje em dia Eu acho que hoje em dia isso tá mais, tem na televisão Muita gente comentando mais sobre isso E eu vejo assim que quando tiver um filho, tipo, ah, não vou dar refrigerante, não vou dar açúcar Muita gente fica, ah, que frescura, não sei o que E eu acho muito legal essa mudança que tá chegando aos poucos Essa conscientização, né, das pessoas de não darem açúcar Eu passei por uma experiência, eu morei na Alemanha, na floresta Num abrigo de criança, um trabalho voluntário que eu fiz E a gente não podia comer açúcar Porque as crianças não comiam, eram tão uma forma de exemplo Sim E eu fiquei três meses sem comer açúcar E aí quando eu cheguei no Brasil, eu fui no hábito Aquilo que você falou do ciclo essencial do outro vídeo Tava com os amigos, a minha torta com Coca-Cola Eu comecei a me tremer todo, mas eu acho que foi uma coisa que eu sabia E eu não sabia que tava acontecendo E depois eu falei, como o nosso suco, como a gente não sente, né No dia a dia a gente não sente E eu acho que pra criança o impacto é absolutamente maior Sim, sim Não, porque lá quando eles comiam açúcar, que era muito raro Eles já ficavam super agitados E eles queriam ficar correndo E a gente falava, nossa, tipo, nossos filhos fazem isso diariamente A gente acha, ah, né, normal, saudável E a diferença é muito grande, eu fiquei muito assustada É, o impacto realmente é muito grande O nosso corpo, ele se acostuma, né A gente vai oferecendo, vai comendo aquilo E o nosso corpo acaba se acostumando Vai se acostumando Sim Então, mas quando você fica um período sem comer Você sente realmente o impacto De novo, não é pra radicalizar, eliminar da sua vida Mas não é pra ser a base da sua alimentação A base da alimentação é pra ser o mais natural possível Fruta, legume, verdura Isso tem que ser a base da nossa alimentação Ah, entendi Então gente, fica essa dica Levem seus filhos no nutricionista também Não é só adulto Não é só quem que é emagrecer É buscar uma vida saudável, né Tanto sua família, seus filhos também Não é porque é criança E ter esse cuidado, essa conscientização Uma orientação realmente do começo Por exemplo, meu filho Quando ele morava só comigo Ele comia esses filhos Mesmo eu não comendo Porque eu não gosto E aí ele foi morar com a minha mãe E ela, tipo, mas eu não vou dar Porque tadinho, eu não gosto Hoje em dia ele não come E aí é difícil, entendeu Uma resistência Uma resistência muito maior Então é o ideal Que realmente, desde pequena Vai levando ali, acostumando Na dose homeopática Sim Pra criança crescer Mais saudável E ter uma vida melhor Sim O bom de trazer a criança No nutricionista É porque muitas vezes Os pais falando A criança não leva a sério A criança não quer obedecer Não respeita, né Faz pirraça Eu tenho muito caso de criança Que às vezes chora Porque não quer comer legume Sabe que o pai vai ficar com o pé na manhã Fica com pena Não vai deixar com fome Uma hora vai ceder Então trazendo no nutricionista A gente consegue conversar Conscientizar Mostrar que não precisa ser radical Que a gente consegue abrir exceções O porquê de ser mais saudável Então trazendo no nutricionista Ajuda muito Porque a gente consegue ter essa conversa Montar É que você quer agradar Também já uma nova tia Sim, sim Que é uma recompensa Parabéns Uma coisa assim Que é você muito Tipo cardápio E na volta No retorno A gente vê muito disso Eles falando das coisas Que eles experimentaram O que eles gostaram O que eles não gostaram Porque também ninguém gosta de tudo Então é coisa que eles não vão gostar Mas é muito legal Ver eles experimentando coisas novas Construindo novos hábitos Às vezes levando para a escola É muito legal E por exemplo Agora eu lembro de uma coisa Meu filho odeia feijão E eu também não como feijão Então eu desde pequena Que falava Pai, como você quer comer isso? Você é um rei Você sabe que é um rei Então ele botou na situação Que a gente não come feijão Mas eu não como feijão Vamos botar aí Há uns 25 anos Eu nunca tive uma animia Sim O que eu poderia usar Para substituir o feijão? Você pode usar Outros tipos de leguminosas Outros tipos de feijões Feijão branco Você pode usar Feijão fradinho E outras leguminosas Grão de bico Ervilha Lentilha Ah, legal Você pode fazer de uma forma diferente Você pode cozinhar a lentilha Por exemplo Refogar Refoga junto com uma beterraba Bate no processador Bota alguma farinha saudável Molda e faz um monte de lentilha Olha isso, tá vendo? Isso é muito importante A gente falar Quando a gente fala isso Ah, meu filho Eu acho que tem uma coisa aqui Que eu vou Também tem hoje Hoje em dia Tem um Google Sim Você pode desconstruir Os alimentos Você não precisa comer O feijão daquele jeito Que a gente está acostumado A comer só cozido Você pode desconstruir Os alimentos, né? Isso é incrível Usar em outras preparações Com criança Isso é muito legal Eles gostam muito De ir pra cozinha Botar a mão na massa Levem suas filhas Levem suas filhas pra cozinha Tipo fazer um prato divertido Mostrem a eles os alimentos Tem criança que às vezes Não sabe diferenciar Uma batata de um tomate Não conhecem os alimentos É, porque a pessoa não come Sim, só come Às vezes está acostumada A comer a batata frita Ou a batata de pacote Nunca nem viu A batata é muito comum Tem outras coisas Que a criança Às vezes não conhece Então assim As crianças precisam conhecer Experimentar Pegar os alimentos Saber a textura Saber o sabor Fazer diferentes formas De preparo Às vezes você não vai gostar De um jeito Mas você gosta De um outro jeito É, meus pais Também ter paciência De buscar a melhor forma Também E pros próprios pais Experimentarem coisas novas Também, né? Porque às vezes Eu depois de adulto Eu comecei a comer Várias coisas que eu não comia Sim Mas foi realmente Me forçar a comer Quilo e provar E vai descobrindo novos sabores Eu peço Combi, novamente Foi um prazer ter você Imagina, obrigada Adorei Até a próxima Também adorei Até a próxima Beijo, gente Tchau Tchau